Teu espírito se dilata para abraçar a criação. Chegam famílias das pirâmides para te verem. Outras chegam dos confins dos mares. A noite te anuncia pelos seus astrônomos e suas estrelas. O dia te proclama pelos seus sinos e pelos seus jornais. Gerações inumeráveis crescem à sombra da tua igreja. Atravessas campo e deserto, sobes em arranha-céus. Voas no aeroplano, desces no submarino. Abalas a alma do cego, do criminoso e da perdida. Presides ao casamento, ao nascimento, à morte e à ressurreição. Os homens te dividem em imagens falsas. Mesmo assim, mutilado, esquartejado, sujo, Dás a todos o único, o insubstituível consolo. Tuas parábolas publicadas em edições de engraxate Comovem ao mesmo tempo o ignorante e o poeta. Os maus sacerdotes em vão procuram te ocultar. Tu os convertes na última hora como ao bom ladrão. Espalhas pela terra teu corpo e tua alma em pedaços. E cada alma, mesmo ruim, é uma relíquia tua. Diariamente o mundo te persegue e te mata. Diariamente ressuscitas e atrais o mundo a ti. Tchau tchau. Amém.